Yo, Zalnitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu quero mostrar pra vocês uma treta bizarra que aconteceu na gringa e que fez com que a Riot fosse forçada a mudar a skin do mundo verso. Se eu gostei, é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E eu fiz uma postagem sobre isso lá no Twitter e também fiz uma postagem sobre isso aqui na aba Comunidade, mas eu achei que esse aqui seria um bom tema de vídeo pra compartilhar com vocês, né? Vamos colocar no cantinho, vamos tentar ajustar aqui. Tá. Nossa, deu certinho, clã! Olha, eu tô ficando pró nisso aqui, hein? Ficamos 100% aqui organizadinhos, ó. Deixa o seu gostei aí pra celebrar esse momento. E essa daqui é a skin do mundo depois da mudança. Como você pode ver, aqui tem um cara fortão, né, fazendo MUC, né? Fazendo aquela pose de autorefilista, né? Mas, bom, essa daqui era a skin original. No caso, aqui no peito do Dr. Mundo, você teria o Zeke fazendo força. Essa skin do Dr. Mundo, ela tem várias referências a vários campeões do League of Legends que são bombadões. Então tem o Brown, tem o Garen, tem o Darius, tem até mesmo a Ilaoi lá no meio fazendo exercícios, né? Então na Academia do Mundo tem todos esses personagens aí ficando bombadões. Eu achei muito legal isso. E o Zeke, embora que ele seja uma gosla gigante, ele também é bombadão. Então a Riot resolveu colocar uma referência dele aqui. Porém, tem um problema. Como você pode ver, isso aqui tá tipo o Zé Gotinha do mal, né? O Zé Gotinha bombadão. Pro brasileiro é só o Zé Gotinha bombadão, né? Tiveram que mudar pra ser um cara. Só que pro americano, isso aqui é aqueles malucos lá da KKK, né? Que é aquele grupo racista lá norte-americano, sabe? E aí a galera começou a falar muito disso, começaram a detonar a Riot por causa disso. Aí eles tiveram que fazer essa alteração. Foi uma alteração bem pequena, né? Eles só mudaram a camiseta do mundo, colocaram um cara, cortaram e pintaram os olhos, né? Mas meu amigo do céu, como que a Riot não viu isso? E outra coisa, né? Era só pintar de verde. Aí eu acho que a galera ia entender que é o Zack. Ou, sei lá, tira os olhos e deixa... Porque parece um capuz desse jeito. Branco ainda, né? Mas de qualquer maneira, a Riot foi bem rápida nessa alteração. Eu acho que eles não demoraram nem um dia pra fazer a alteração. Acho que já tava ontem, né? O Skin Spotlight postou isso no Twitter. E eu achei interessante compartilhar com vocês aí essa treta que a Riot acabou se envolvendo, né? E aí, o que você acha disso tudo? Escreve nos comentários, beleza? Você preferiu o Zé Gotinha bombadão? Se fosse o Zé Gotinha bombadão, beleza. Mas o problema é a ligação com esses grupos racistas mesmo, né? Bom, se eu gostei é muito importante. Se você não deixou ainda, deixa. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.